A Diniz Prime sempre arrasando e a cada semana uma dica especial, hoje a gente apresenta mais uma aqui no Insight pra vocês e além disso tem uma dica também de saúde, viu? Na área de oftalmologia, a Patrícia vai falar pra vocês todos os detalhes que vocês precisam saber. Acompanhe. Então agora a dica de hoje, direto da Diniz Prime do Shopping Poti, a gente vai mostrar pra vocês esse belíssimo óculos da nova coleção da Ana Hickman. Não sei se vocês sabem, mas ela é super bomba, esses óculos dela realmente fazem o maior sucesso no mundo. Estão presentes em 55 países e já são 15 anos de mercado. A gente escolheu esse óculos porque ele de fato é tendência, essa ponte, como você percebe, é metálica com acetato, a cor é linda, tá super na moda para mulheres, mas tem gente que usa também um sexo, né? Poderia ser uma boa. Olha só que linda. E aqui na Diniz Prime você ainda tem tratamento VIP, olha só, agora eu vou tomar o meu licor e daqui a pouco vocês vão acompanhar, pergunte ao profissional, dicas com um profissional de oftalmologia sobre o uso do óculos. A idade chega para todos, né? Segunda dica, RF aqui com a doutora Patrícia, oftalmologista direto da Diniz Prime. A idade chega depois de 40, tem que aderir a isso? Tem que aderir. Provavelmente? Com certeza, principalmente para a leitura. E não pode usar também sem a orientação médica, não é? Não, todos, independente da idade, passou dos 36, um pouquinho mais, chegando aos 40, tem que procurar um oftalmologista, independente do hospital, local, que vá procurar, mas que procure porque faz a diferença na hora de ler para perto. Tanto é que se você observar, tem pessoas que ficam afastando a mão. Isso chama presbiopia, necessidade de ver de perto. Quais são os problemas oftalmológicos mais frequentes em Teresina, no Piauí? Bom, no Piauí existe a miopia, astigmatismo e hipermetropia. Isso são doenças normais que, se a gente pensar bem, tem desde o pequenininho até o mais velho, né? E, a partir dos 40, existe a presbiopia, necessidade de perto. Tem que se fazer o exame oftalmológico para a gente ver qual doença você tem e, assim, aplicar o óculos adequado. Patrícia, além da escolha da lente, qualidade é essencial, o uso da armação. Também tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar, porque tem muita gente que compra uma armação pela beleza. E hoje você tem que ter uma armação não pela beleza, mas sim pela qualidade, conforto que ela te dá. Então, isso tem que ser importante na hora da escolha, na hora do óculos que você vai usar por uma determinada época da vida, né? e aí E aí E aí Obrigado.